Olha, senhor, nesse momento, a Ponto Presidente da Minilinha Pertalina do Paranel e mostrando para vocês aqui o nosso Nilson Francisco, que recebeu desde o dia 24, 4 milímetros públicos de água por segundo. Então é muita água e nós queremos chamar a atenção da população ribeirinha para evitar que fiquem andando as imagens do Nilson Francisco, porque há risco de acidente, são normas portando aí de orientações da agência floreal, do Azeite, da Capitania dos Corpos, da Marinha do Brasil, também das coisas que a gente não se faz. Então, gente, é bonito que se vê, muita água chegando, mas é necessário também que a gente tem muita dificuldade. Então, José Maria, que envolve a José Maria na Ponto Presidente do Oferecimento da JR Telecom, maior tecnologia em fibra ótica do Vale do São Francisco.